Fala Excelência, eu sou Tony Santana, sou advogado e autoridade no mundo armamentista. Eu sou o autor de diversos projetos de leis voltado para esse ramo, bem como conseguir o primeiro mandado de segurança reconhecendo o porte de trânsito dos CACs. Vocês, meus amigos advogados, sabiam que a projeção até 2030 é que tenhamos 17 milhões de advogados competindo entre si e atuando nas mais diversas áreas que já estão saturadas e que já não suportam mais tantas concorrências. Se você é o cara que quer conhecer um segmento novo, um segmento que vem crescendo 333% ao ano e que mudou a minha vida e que se você conseguir adentrar esse segmento vai mudar a tua vida, se tudo que eu estou falando faz sentido, vem comigo, aperta o link aqui que como mudou a minha, eu vou mudar a tua vida.